Música Olá amigos e amigas, tudo bem com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como eu faço o travamento das minhas treliças quando eu preciso conectar uma treliça na outra vou mostrar aqui muito de passo a passo para vocês que eu precisei conectar duas treliças como vocês viram aí já no próximo vídeo que eu soltei aí e como é que eu fiz isso aqui? olha para vocês verem tem o meu pilar aqui pessoal olha tem o meu pilar e esse pilar ele conectou nesta verga aqui nesta cinta aqui então eu drobei ele todinho drobei ele drobei o outro ferrinho aqui marrei no arame sempre marra para ficar conectado peguei essa outra ferragem aqui conectei no pilar também e essa outra ferragem da outra viga que vem de lá está conectado nesta viga que vem de cá fazendo o travamento perfeito aí nós aí temos um cruzamento aí de vigas olha essa outra viga veio aqui drobou também no ferro grosso dessa viga de cá então está conectada essa viga de cá está conectada no pilar aquela viga dali veio e conectou nesta viga também ficando conectada no mesmo pilar e naquele outro pilar lá também então aqui ó esta outra para não deixar essa viga totalmente de fora do pilar né se bem que quando eu conecto ela nesta outra viga ela fica automaticamente conectada no pilar mas aqui ó eu peguei outro ferrinho da treliça do próprio pilar aqui e drobei sobre esta treliça aqui também ó então de todo modo nós vamos ter o uso do pilar aqui para estas duas vigas tanto para esta quanto para aquela não deixando nenhuma de fora né pessoal vocês podem observar aí ó travamento perfeito outra coisa aqui que eu quero mostrar também é aquilo ali ó não vou lá porque a taba aqui ó é suicídio se eu for ali né mas olha eu não não estaria eu quando eu enchi aquela viga ali eu não ainda tinha colocado esta treliça aqui então o que que eu fiz eu soltei uma espera lá ó de pelo menos quase um metro 70 centímetros ali de espera e quando eu vim conectei esta outra treliça eu conectei lá atrás eu não marrei ela aqui na frente toma muito cuidado porque se você marre ela aqui muito pertinho ela vai ficar solta do mesmo jeito desconectada uma com a outra eu marrei ela lá atrás ó tem 50 centímetros aí de emenda 50 para lá e 50 para cá ah mas eu perdi aí 50 centímetros de treliça infelizmente vai ter momento que isso vai ter que ser feito na obra porque nem sempre vai sobrar pedaços de treliça né pessoal e vocês vão ter que usar ele de todo jeito então faça isso aí ó deixa passando uns 50 para lá e outros 50 para cá não emenda com 20 centímetros com 10 centímetros que você estará desconectando a sua casa toda então aí ó todas as treliças foram feitas desse jeito né nas emendas foi emendado nada nada 50 centímetros aqui também eu quero mostrar outra coisa muito importante eu conectei um pilar antigo nesta viga superior aqui ó como é que foi feito eu cavei este pilar aqui com muito cuidado com a maquita né se você tiver furadeira aí é melhor ainda a minha não estava na obra na verdade eu estou até sem furadeira no momento mas olha para vocês verem aqui ó eu cortei aqui com a maquita né e fui cavacando com a a talhadeira fui tirando aí os blocos de concreto que a talhadeira estava muito dura um concreto perfeito aí ó que o pedreiro fez no momento da construção não foi eu que construiu essa casa né mas essa outra que está já em pé mas os caras caprichou aqui no concreto ficou muito bom mesmo então deu um trabalhão para mim tirar cavar esse concreto aí mas nós conseguimos sem abalar o ferro do pilar né que é esse pilar que vai até lá em cima e o ferro dessa outra viga que passa aqui ó né então nós tudo foi feito de treliça também como eu falei para vocês é que todo mundo usa treliça na nossa região então essa casa foi feita na treliça aqui ó então aqui eu peguei essa ferragem da viga conectei nessa minha outra viga e também conectei aqui o pilarzinho ó na viga também tudo perfeito tudo feito aí no capricho pessoal também peguei esse ferrinho aqui ó de um quarto e emendei aqui também na nossa treliça ele conectou lá dentro quando nós jogar concreto aí meu filho pronto vai ficar top de linha não vai ter problema algum aqui vai vir a caixa como eu já falei em outro vídeo né já vai suportar tranquilo que se vocês verem aqui ó muito resistente muito resistente pode subir em cima aqui que não droga treliça nenhuma pessoal então é isso aí pessoal meu modo de trabalhar com as treliças né muito importante passar esses conhecimentos para vocês para você também não ter dor de cabeça na sua casa outra coisa também que quando vocês viram nos vídeos anteriores essa treliça ela não tinha sido feita até em cima para desempenho ela estava somente até ali ó mas na hora da emenda eu fiz eu deixei ela uns 50 a 60 centímetros ali para baixo para emendar eu não emendo treliça daqui para cima com 10 centímetros principalmente de desempenho porque a desempenho ela vai ficar a merced da ventania essa parede de baixo ela está travada uma com a outra mas a nossa desempenho o que vai travar ela é só este pilar do meio porque ali ó vai iniciar zerado e lá também vai iniciar zerado então ela vai ficar segura somente nesse pilar do meio se você faz uma emenda de 20 centímetros de 10 o ventre pode derrubar tranquilamente pessoal então faz uma emenda de 50 de 60 deixa os tocos aí com 60 50 centímetros como eu já falei em um vídeo muito antigo aí também de como fazer a emenda da treliça correta belezinha pessoal então aqui nós já vamos fazer o travamento coloquei essa tabinha para nós já amarrar as tabas tudo de uma vez né então aqui nós já vamos encher esse pouco de pilar aqui junto com a viga é outra coisa muito importante sempre que você puder fazer isso faça olha ali ó nós fizemos isso ali tinha uns 60 centímetros sem encher nós enchemos junto com a viga ali ó aquela viga ela está toda aquela pilar ali ainda está todo solto perdão todo não tem um set fiado ali solto ele está aí concretado solto ali ó dali para lá ele está solto nós vamos encher junto com essas vigas tem este pedacinho deste pilar também que vai ser enchido junto porque isso é importante é um concreto só você vai aproveitar um concreto só para fazer o travamento sua viga ela vai ficar mais que perfeita se ela ia ficar segura ela vai ficar mais segura ainda porque é um concreto só nós vamos não vai ter emenda no concreto então do mesmo jeito que vem aqui na viga ele desce para a coluna aí fica tranquilamente fica muito bom pessoal ali ó vocês já já desceu de uma vez o concreto o mesmo ali nós vamos descer todinho tudo mesmo né então isso aí ajuda muito na hora de travar mais ainda a sua viga aí se puder deixar pelo menos uns 50 centímetros para encher junto com a viga isso é muito importante para não ter muita emenda no concreto olha para vocês ver ali naquele canto não foi possível fazer desse jeito ó e ali é o concreto da viga ele teve que emendar com o concreto do pilar né muitas das vezes se você conseguir já fazer tudo de uma vez é melhor ainda fica muito mais seguro ali também não foi possível né pessoal porque por causa das tábuas mas é na medida do possível que você pode fazer isso isso aqui também ó do mesmo jeito que foi feito esse cavo aqui ó tem aquelas cavinhas ali para conectar um pilar antigo nas vigas tem cavinha ali também do mesmo jeito peguei a ferragem dos pilares antigos para nós emendar nessa viga então a casa aqui que era duas ficou uma só está conectada tranquilamente né pessoal na viga baldrame não foi possível emendar porque não tem como você cavar a viga baldrame embaixo isso é muito perigoso se você for tirar um pedaço de concreto da viga baldrame é muito perigoso então embaixo está desconectado mas em cima está conectado perfeitamente então nós não vamos ter rachamento nesta emenda de duas casas com idades diferentes de jeito nenhum então é isso aí o vídeo pessoal se gostaram deixa seu like aí vamos dar só mais uma rodada aqui para vocês ver o andamento da obra e já vai comentando aí também o que acharam do vídeo né e breve nós estaremos completando esta casa aqui e fazendo também para vocês o vídeo aí que nós prometemos sobre o orçamento quanto foi que foi gasto nesta casa aqui breve vocês irão saber aí todo o gasto desta pequena obra aqui mais que gastam um dinheirinho até significante é muito importante vocês saber desses valores também para ficar por dentro aí na sua casa então um grande abraço e até o próximo vídeo pessoal